A regra tradicional no mundo animal é sobrevive o mais forte. E os animais usam todos os meios possíveis para vencer a batalha pela vida. Essa necessidade resulta em confrontos violentos. Muitas delas podem envolver a morte de um dos combatentes. A luta épica pela sobrevivência está sendo travada continuamente em todos os ecossistemas ao redor do mundo. Na África selvagem, isso não é diferente. Batalhas entre os mais diversos animais ocorrem constantemente. Porém, a mais empolgante é, sem dúvida, entre leões e hienas. Embora as duas espécies compartilhem a mesma distribuição geográfica, leões e hienas são territoriais e extremamente agressivos um com o outro. Leões são conhecidos por matar filhotes de hienas. E um leão que entra em território das hienas é atacado pelo grupo e pode até ser morto. Como as hienas não têm a agilidade de um tigre, nem o tamanho e a força de um elefante, uma hiena tem poucas chances contra um leão em um duelo um a um. No entanto, uma luta entre um grupo de leões e hienas tem um desfecho incerto. Muitas vezes as hienas se dão mal e outras são os leões, como as imagens a seguir. Nessas imagens incríveis, um leão está sem rabo. O motivo foi um grupo de hienas que arrancou o seu rabo em alguma batalha travada. Depois desse confronto, a lioa vai ficar com essa marca pelo resto da sua vida. Já as hienas saíram rindo por último dessa vez. Nessas imagens incríveis, um leão está sem rabo.